Digo maluco, será informação do Irmã e Rússia, município Bobonaro. EDTLEP Nacional realiza encontro IDA com a autoridade município Bobonaro onde discute implementação, projeto e instalação, linha e eletricidade. Comissário Executivo do Serviço Técnico EDTLEP, Latino Zeronimo Bairro Teleinforma, encontro Ranesa Meus, coordenação IDA com a autoridade município MOLO, que implementa projeto e instalação, eletricidade, e inclui prevenen impedimento rumah. Está lançando o projeto TOLUNULU, para o público, e TOLUNU a corneia, né? E daí é Memo Saburay, e daí é Atavai, e daí é Rolotoi, e é TOLUNU. Também nem é Itamai, a coordenação, com o senhor presidente da autoridade, com o senhor administrador de serviço do CIRA, com o senhor ex-missário do CIRA, para a par implementação do projeto do CIRN. Poder ter sido o projeto do CIRN, e também é uma caída, e também é uma reta na acesso. Não é de ser doutor, caro que tem o impedimento rumah, o senhor, 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 e aí, a coordenação, para o melhor impedimento, também, esse é o que você não tem oaro, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor, Presidente Autor do município Bobonaro, Ernesto Oliveira da Silva, garante que se lhe impedimento ou ingira o projeto de implementação do município Bobonaro. Também o líder máximo do município Bobonaro promete que se colabora com parte de votos que o de velha contribui para o desenvolvimento e não garante o processo de implementação. O que é o governo do município Bobonaro, o que é o governo do município? O projeto de instalação de lina eletricidade se beneficia o suco Sirahanesan, até o suco Saubraim, Tapa Memo, alemão e o suco Guda, posto administrativo Lolotoi. O que é o fronteira Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL?